Salve galera! E aí galera do YouTube! Ou seja, olha onde foi que esse vídeo foi parar, eu sou o Rafael Ferrares de O Mundo de Urso É, já tá acostumando né, você que ainda não conhecia o nosso canal, chegou agora, você que já chegou Caramba Rafa, tá rolando vídeo todo dia mesmo, quase todo dia, dia sim, dia não, a gente manda alguma coisa bem legal aí pra vocês Bom pessoal, hoje eu vim aqui explicar pra vocês, na verdade eu vim trazer uma novidade pra você que não conhece Pra você que já conhece, eu vim aqui explicar como que funciona, pra você que já sabe que funciona Vim aqui também pra dar uma pincelada, como que funciona o que? A maior feira online de plantas carnívoras do Brasil, cara, se é a maior do mundo eu não sei Se tem gente aí talvez fazendo feira fora, mas o que que é a mega feira online de plantas carnívoras? Do universo das carnívoras? É um dia, geralmente acontece, por exemplo, esse final de semana vai acontecer no sábado Mas geralmente acontece no sábado, muito raramente vai acontecer num domingo ou numa sexta É num sábado, e por que num sábado? Porque na maioria das vezes as pessoas estão em casa no sábado Ou podem, tem um horário no sábado que dá pra gente ver e tudo mais, tá? Ela acontece 100% online, ela acontece no Whatsapp, que Whatsapp? O link tá aqui embaixo desse vídeo, na descrição Se você for aqui embaixo nesse vídeo aqui no YouTube, você vai ver que tem uma opção escrito Descrição E aí lá embaixo você vai ver lá, entre no grupo de bate-papo E esse aí eu vou explicar um por um O que que é o grupo de bate-papo? É o grupo do universo das carnívoras Até o momento, são três grupos que tem lá Tem o universo das carnívoras 1, o 2 e o universo das carnívoras 3, tá? O universo das carnívoras 1, 2 e 3, eles são iguais, são os mesmos grupos É que não cabe todo mundo lá dentro E vocês viram que o Telegram caiu, né? Ou vai cair? Será que já caiu? Eu não sei Depende, né? De quando você tá vendo esse vídeo, né? Então, não dá pra manter lá no Telegram Então a gente criou os grupos de Whatsapp, desde sempre era o Whatsapp Então, como tem um número limitado de 257 pessoas, acho que é isso Encher um grupo, eu crio outro Encher um grupo, eu crio outro Claro, sempre tem gente saindo entre um e outro Sempre tem uma folguinha de 50, de 20 pessoas de um grupo pro outro Então, pode acontecer às vezes de você entrar e o seu amiguinho tá no grupo 2 E você tá no grupo 3, alguém que você conheça E ter um amigo no grupo 1, né? E ter algumas pessoas que tão no 1, no 2 e no 3 Apesar da gente falar que não tem a necessidade, né? Porque são o mesmo grupo, tem a mesma coisa Só que eles são destinados a bate-papo É um acesso direto ao suporte que eu dou no universo das carnívoras E não só a mim, aos meus parceiros, né? Como o Plantas Carnívoras Brasil É um dos nossos parceiros que está lá dentro Dando várias dicas, dando várias informações O Espaço das Carnívoras Que era o Carnívoras Arujá Que é o Wilson Também tá lá dando várias dicas O cara show de bola Entende muito de plantas, tá? E outras pessoas lá dentro Que já são cultivadores mais experientes Pessoas que entendem mais de plantas E estão lá dentro também ajudando nesses 3 grupos, tá? Então, você aqui embaixo Você vai ver um link pra esse grupo de bate-papo Que seja lá 1 ou 2 ou 3 É o que você vai entrar pra conversar com a galera Pode postar foto das suas plantas Pode trocar ideia com a galera lá dentro Meu, dá pra tirar dúvida Dá pra você fazer amigo, fazer amizade Tem algumas regras lá, é claro Leiam as regras Isso é muito importante Também tá na descrição do grupo lá É muito importante que vocês leiam Pra não correr o risco Infelizmente de acabar a ser afastados do grupo, tá? Mas no demais É muito de boa, o grupo é muito da hora Tem muita gente legal É um grupo de família, tá? Família mesmo Eu me preocupo e eu levo muito a sério As regras que estão lá dentro Então fique à vontade, tá? Tem crianças Tem mulheres Tem homens Tem garotos Garotas Enfim Tem todo mundo lá dentro Então é um grupo super seguro Se você é mamãe Se você é papai E tem filho Ou se você é filho E a sua mãe Talvez esteja questionando Hum, meu filho tá num grupo de WhatsApp suspeito Pode ficar tranquilo Esse grupo é liberado Pra galerinha team Pras meninas Pros meninos Pode ficar em paz Porque lá é tudo tranquilo Tá? Bom, outra coisa legal Aí que vem a questão É o UC3 E é aí que é como que funciona A nossa mega feira online O UC3 UC3, ó É o UC Que é o UC Vendas Tem o UC1 UC2 E o UC3 agora, tá? O universo das carnívoras vendas Que é o UC Vendas Ele é só pra vendas Do universo das carnívoras E só acontece as feiras lá dentro Se você clicou nesse grupo e entrou Não dá pra bater papo nele Começa por aí Não dá pra conversar Não dá pra fazer nada lá dentro Você só entra e aguarda É só eu que posso fazer postagem lá dentro Aí como que vai funcionar? Olha só que legal Você entrou Tá nesse grupo aí Ninguém fala nada É um grupo que tá lá É uma loja Ele não tem venda todo dia Ele não tem venda toda semana Ele é uma vitrine que a gente utiliza Pras feiras online E até é por isso Que a gente fala pra galera Entrou Fica lá Deixa o grupo guardadinho Lá no canto Ninguém vai ficar te amolando Mandando mensagem Nem nada disso Só não sai do grupo Porque senão você perde a oportunidade Pode acontecer de você sair E infelizmente esse grupo encher E depois você querer voltar de novo Com algum outro link E ó Vum Não dá mais pra você entrar Porque vai tá lotado Tá? Então não saiam do grupo Aguardem até as outras feiras Vai ter feira 1, 2, 3, 4 Vai ter Enfim Vai ir muito além A gente tá sempre procurando a oportunidade Tá? Então você entrou lá dentro do UC Né? Tá lá aguardando a mega feira online E como que funciona isso? Bom Durante 2 a 3 semanas no mês Eu consolido As plantas mais bonitas Da nossa coleção E da coleção de alguns Dos nossos parceiros Nepentes Dioneias Sarracênias Pingícolas Cefalotos Drózeras Sementes Vasos Substrato Musgo Substrato pronto Perlita Cara Insumos no geral Tem lá dentro Várias plantas Eliânforas Cefalotos É Utriculárias Ah, utriculária Eu acho que ainda não O utriculária Tá ainda de brinde Dentro dos vasos Você comprou a planta Vai geralmente 1 a 50 Utriculárias Lá dentro Então Galera É essa E é tudo isso Que tem dentro Da mega feira online Eu consolido tudo Separo as plantas Mais bonitas E realmente Eu faço uma feira Como assim? Quando você vai na feira O cara que tá lá Na feira As pessoas produzem As coisas ali na feira As vezes o cara Que tá lá Dono da barraca Ele é o produtor De pepino Chuchu Banana Essas coisas Não, as vezes Ele compra de outras pessoas E revende lá pra vocês Por um preço melhor Ou ele consegue Um preço mais bacana É o que a gente faz Então a gente consolida As plantas mais bonitas As mais legais Mais umas da nossa coleção Outras da coleção Dos parceiros A gente junta tudo Num lugar só E disponibiliza pra vocês As vezes Como é o caso Dessa próxima feira Vão ter plantas Com até 50% De desconto Cara Você tem ideia disso? Você pode comprar Uma dionéia por Sei lá 15 reais 13 reais 10 reais Depende né Muito do que tá lá Eu vou Algumas vai ter Com preço muito bom Você vai comprar Dionéia já pronta Com o vaso Dionéia é aquela da boca Você que tá chegando agora Dionéia já vai pronta Com o vaso Plantada no substrato certo Uma planta bonita Umas maiores Outras menores Você vai comprar Sarracênia Sarracênia vai muito bem Embalada Enfim Você escolhe a planta Que você quer Lá dentro Como que funciona isso Rafa? Agora que eu já entendi O que que é Uau Que da hora Eu vou poder comprar Minha planta Sem sair de casa Sem sair de casa E vou receber Sem sair da minha casa Sim O máximo que você pode fazer É ir atender Atender o carteiro No portão né Atender ou O CEDEX Ou a Jadlog Enfim A empresa que mandar Pra você aí Tá bom Você que escolhe Tá Então vamos lá Aí você clicou Nesse link aqui embaixo Entrou no grupo de bate-papo Pra trocar ideia com a galera Pra pegar referência E muito bom Pega referência mesmo Pergunta O Rafael é uma pessoa confiável O Rafael envia O universo das carnívoras Tem problema Né O universo das carnívoras Já deu problema com alguém E não enviou a planta Pode perguntar pra todo mundo Aqui Legal Arrebenta Porque eu tenho Ótimas referências Inclusive De plantas Que aconteceu Da planta chegar morta Eu reenvio a planta Se chegou Com algum problema Se teve algum descuido Tanto da transportadora Quanto Você tem a sua compra Garantida aqui Ou a sua compra Ou o seu dinheiro de volta Tá Então Isso é muito legal A gente sempre prioriza Que você tenha A melhor experiência possível No universo das carnívoras Não é só você chegou Comprou Ah Problema é seu Se morreu Não Lá Não A gente acompanha Além de tudo isso Vamos deixar essa parte Pro final Que eu vou explicar Tá bom Aí você entrou lá dentro Tô lá Tô aguardando Sábado 9h59 da manhã Opa Já vai começar 10h da manhã Como que funciona Vamos lá Começar Vou postar uma foto De uma dionéia Vavau Tá aí Olha aí a nossa dionéia Lindona Bonita Vou colocar A planta O preço Da planta E as condições Tá E Talvez eu coloque A quantidade Ou não Mas tá lá A foto da planta E o preço Se você gostou Como que eu faço Pra adquirir E aí que vem a questão Você vai responder A foto da planta É só clicar em cima Você vai responder Lá com Vai responder No particular E vai colocar Eu quero E manda pra mim Ou Simplesmente você pode Deixar o meu contato Salvo lá em cima E colocar É Por exemplo Você pode já direto Mandar Eu quero pra mim E aí eu vou perguntar Pra você Qual planta Aí você manda o print Da foto da planta Pra mim Pra eu saber Qual planta que é Ou você escreve Pra eu saber Qual é a planta Que você tá falando Tá bom Geralmente algumas Tem código Eu peço Fala pra mim o código Qual planta que é Ah é a código 1 É a código 2 É a código 3 Tá bom Então você pode mandar O código Pode mandar Eu quero E aí eu anoto Na sua lista Eu anoto no seu pedido Tá E a gente vai Seguindo a feira Eu posto Dionéia Você responde Eu quero Foi pra sua lista Eu posto Madrózera Você respondeu Eu quero Foi pra sua lista Posto Uma sarracena Eu quero Foi lá pra sua lista E o seu pedido Ele vai aumentando Tá Vai ter o preço Vai ter a quantidade Que você quis E enfim E você também Pode ir anotando Pra saber Quanto que você Tá gastando na feira Tá Algumas pessoas Me perguntam muito Rafa eu gostaria Até de comprar Mas eu queria saber O frete Antes de eu comprar Pra não correr o risco De eu talvez Me frustrar Comprou um monte de coisa E o frete Saiu caro Então você pode Me chamar no privado Entrei no grupo Chama o Rafa No privado Manda o CEP Pra mim Ou manda pra Kátia Que é a outra administradora Minha esposa Os olhos por trás Do universo das carnívoras Pra você que não sabe O universo das carnívoras É formado por quatro pessoas Tá Além dos nossos dois Outros parceiros E muitos outros parceiros Que também fazem parte Mas oficialmente O universo das carnívoras É formado por quatro pessoas Sou eu Que vocês já conhecem A Kátia O meu pai Que é responsável Pelas embalagens E a minha mãe Que é responsável Por toda a organização Pra que a feira Possa acontecer Ela cuida Da nossa alimentação Ela cuida Do cafezinho Que vai e volta Da água Da gente Ela organiza o ambiente O meu pai Ele é responsável Por fazer aquelas Embalagens bonitas Que vocês veem Muito bem montado Muito bem colocado Se certifica De que o papel Foi colocado Que o folheto É colocado por cima De que a sua caixa Não vai bater De que não vai vazar É tipo um setor De qualidade E o cara É muito rigoroso E eu No universo das carnívoras Além das vendas Eu cuido Do processo De embalar também Então eu faço As embalagens Separo os pedidos Separo as plantas E tudo isso É bem colocado A Kátia É responsável Não só pela administração Dos grupos Mas também é responsável Pela parte de pagamento Pela parte de processamento E separação Do seu pedido Ou seja Ela vai lá Ela consolida O seu pedido Manda pra mim Pra mim Eu vou lá E separo E embalo E o meu pai Faz a parte das caixas E enquanto isso A minha mãe Vai arrumando tudo lá Então é um processo Todo de família Entenderam Como é que funciona O universo das carnívoras Tá Aí você fez lá A sua lista Já sabe o seu CEP Já sabe o seu frete Rafa Eu queria muito saber O meu frete Antes da minha feira Inclusive agora Eu quero saber Como que faz Manda o seu CEP Pra mim Eu vou calcular O seu CEP O seu frete Com uma taxa mínima Como assim Eu tenho uma medida mínima De uma caixa minha Por exemplo Uma caixa Que ela tenha 15, 20 E 30 15 de Largura 15 de altura 20 de largura 30 de comprimento Enfim É uma média Só pra você ter uma ideia Vou pegar essa caixa Vou pesar ali Mais ou menos Eu sei quanto que dá 1 quilo 2 quilos A gente faz uma média De até 1 quilo A sua caixa Tá Feito isso Eu vou calcular O frete mínimo Pra São Paulo 15 reais Pra não sei tanto Tantos reais Eu calculo o frete Pra você Você vai saber Mais ou menos O valor mínimo Antes da compra E aí O seu frete Pode variar Um pouquinho Pra mais Ou pra menos Talvez Dependendo Da quantidade Que você comprou Na feira Por exemplo Você pode ter adquirido Eu fui fechar Que a janela Tava fazendo barulho Quem mora Eu moro no 9 No nono andar Aqui Faz aquele barulho Fica assoviando O vento na janela Então Pode acontecer Do seu frete Ser um pouco maior Ou um pouco menor Depende da quantidade Que você comprou Por exemplo Você comprou lá Duas nepentis Sarracenia Substrato Comprou 4 quilos De substrato 4 quilos De substrato Dá aproximadamente 8 pacotes Meio quilo Cada pacote 8 pacotes De substrato É uma caixa grande 9 quilos De caixa Por exemplo Seu frete Vai sair diferente Vai ter um preço Diferente Vai sair um pouco Mais caro Rafa Eu comprei Tipo Quanto que dá 1 quilo De frete Olha 1 quilo de frete Para falar a verdade Por exemplo Dá aproximadamente 5 dionéas Nesse frete Porque também Não é só a questão Do quilo É a questão Do espaço Do tamanho Da caixa E a transportadora Cobra por esse espaço Às vezes você vai pegar Uma caixa Desse tamanho Tubo Numa sarracena gigantesca O frete Sai um pouquinho Mais caro Tá bom Então tem isso também Então o frete Pode variar De acordo com a planta Que você pega Não varia muito não Por exemplo Eu te passo geralmente Um valor de 15 reais E as vezes pode acontecer Do seu frete subir Para Sei lá 17 2 reais de diferença Tá Então é muito Não se assuste Não acontece Tipo Porra Você falou que era 15 Foi para 50 Mano Não Fica em paz Geralmente o frete Sai mais ou menos ali Naquele preço Que eu te falei Se variar ali Entre 1 quilo 1 quilo e pouco São raras as pessoas Que passam de 3 quilos Numa caixa Tá bom Mas se passar Você já sabe Que o seu frete Sobe um pouquinho Beleza Bom E aí você calculou O seu frete Você adquiriu As suas plantas E aí que vem a questão Esse aqui é o fogo da feira Galera que já passou Pela mega feira online Sabe do que eu estou falando Agora O fogo pega Burning O que que acontece Às vezes Algumas plantas Eu só tenho Uma Principalmente Nepentes E sarracênias Vou explicar Eu tenho uma Nepentes Que eu postei A foto Da planta lá E geralmente A planta que você vai levar É a foto Daquela planta lá Da Nepentes Por exemplo Mostrei Nepentes Com jarros coloridos Rosados Ampulária Igual A próxima feira Vai ter uma estaca De rafflesiana Condo Versus Rafflesiana White Faz ideia De que planta Que é essa Essa é a rafflesiana Então vai ter Essa rafflesiana Vai ter Híbridos De viking Versus Ampulária Black Híbrido Versus Ampulária Black Também Essa pantinha Bonitinha Essa aqui É verde Mas tem A preta Tem umas Mais vermelhas Vai ter Todas essas coisas Lá Mudas Dessa planta Olha só Que legal Só que Às vezes Eu só tenho Uma E aí Como é que faz Quem Respondeu Quero Primeiro Postei Leva Essa é a Realidade É a Mesma Coisa Que Tá lá Numa barraca De feira Tá lá Na barraca De feira Tem Um abacaxi Mais Não sei o que Eu tenho Uma banana E tenho Uma manga Ah eu quero Abacaxi Quem pegou O abacaxi Primeiro Leva o abacaxi O que eu vou fazer Ah é muito concorrido É mas algumas plantas Eu só tenho Uma planta Não tem como eu ter Mais de uma Porque são muito Exclusivas A gente selecionou A gente separou A gente guardou Principalmente Sarracênia Sarracênia Às vezes Eu tenho Várias mudas de albina Mas as vezes Eu só tenho uma E a mais bonita Que tá lá E a galera Liga E essa é a questão Da feira Tá bom As vezes não tenho Muitas e muitas plantas E é por isso Quem responder Eu quero primeiro Leva Preço bom Barato Rápido E aí pronto Fiz a minha lista Comprei uma sarracênia Uma dionéia Uma nepentes Um cefalotes Fiz a minha listinha Blá 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 Tá aqui Rafa Como que vai funcionar Acabou a mega feira online Seis horas da noite Sete horas da noite É o dia inteiro De feira Eu começo às dez Vou postando foto Das plantas Meio dia Uma hora A gente para Pro horário do almoço Pra você ir lá Almoçar Pra você relaxar Geralmente são Duas horas de almoço Uma hora e meia De almoço Depende A gente para A gente avisa Quanto tempo que a gente para Pra você ir lá Tomar um lanche Pra você almoçar Pra você fazer uma pausa Depois a gente volta No horário pré-determinado Lá no grupo A gente avisa E aí a gente continua De novo a mega feira E vai até a hora Que acabar os estoques aqui Seis, sete horas da noite Ou que atingiu O nível de pedidos A gente tem um recorde aqui De mais de cem pedidos Numa única feira Pensa Cem pedidos Cada um pedindo aí Aproximadamente De cinco a dez plantas É plantinha pra caramba Pra separar Enfim A gente separou os pedidos aqui Finalizou tudo No final da feira A gente vai chamar Todas as pessoas Pra conferir o seu pedido Aí eu mando uma mensagem pra você Ai Rafa Tudo que você está falando É mentira Chama alguém pra trocar ideia Alguém que já participou De uma feira E recebeu uma mensagem Vinha Como que funciona Terminou a feira Eu mando uma mensagem pra você Confirme o seu pedido Com atenção Vou te mandar Todos os seus itens O frete no final O seu total E as formas de pagamento E agora que vem a questão Quais são as formas de pagamento Você pode pagar por Pix Você pode pagar por cartão de crédito Você parcela Quantas vezes você quiser A gente gera Ou o link do PagSeguro Link do Mercado Pago A gente gera link do PicPay PicPay Tem um limite lá Que as vezes pode acontecer De 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 Não ser pra todos Tem que ser pró Pra ter um nível Eu não consegui ser pró ainda E eles também não atendem a gente No PicPay Então Eu prefiro ficar com o Mercado Pago A gente gera um link pra você Do Mercado Pago Você entra lá Cadastra o seu cartão Faz da forma que você quiser Escolhe lá A maneira que você quer parcelar Deve ter os jurinhos deles lá Mas aí é pra vocês E o Mercado Pago Lá O PagSeguro Tá bom A gente gera o link Você parcela A partir do momento Você manda o comprovante pra gente E a gente já começa A preparar o seu pedido A gente faz a feira no sábado No domingo Eu preparo o seu pedido Embalo as suas plantas Na segunda-feira A gente termina de fazer as embalagens E no máximo Terça-feira Na parte da manhã Ou quarta Dependendo muito Do volume de envios A gente está enviando Todos os pedidos Até quarta-feira Tá Por que até quarta? Porque a gente tem um prazo Pra passar pra vocês Pra que essas plantas Cheguem na casa de vocês também Né Então a gente tem um prazo de envio Pra que Não saia mal Embalado Não chegue de qualquer jeito Pra que eu tenha a certeza De que todos os itens Foram colocados Corretamente na sua caixa Pra que eu tenha a certeza De que a transportadora Não vai enviar de qualquer jeito Pra vocês Enfim Tudo isso Faz parte da nossa qualidade Terminou Fiz Embalei Postei a planta Aguarde Que assim que eu Fizer a postagem Você vai ser o primeiro a saber E aí eu mando um código de rastreio Pra você acompanhar Ou pelo site da Jedlog Que geralmente é o número do seu CPF Você coloca lá E você já fica sabendo onde está Ou Se for pelos Correios Eu mando pra você O código de rastreamento Pra você também acompanhar Pelo SRO Pelo site dos próprios Correios Você acompanha E recebe a planta Na sua casa Tá bom? É assim que funciona Rafa Chegou na minha casa Vamos supor Se teve algum problema A planta demorou Duas Três semanas Pra chegar E é aí Que eu tenho Maior orgulho De falar E é orgulho De verdade Eu realmente Prezo Pelo meu nome Nessa parte O universo das carnívoros Não é só negócio Não é só hobby Não é só planta O universo das carnívoros É uma experiência É qualidade É realmente Esse ponto de Uau Minha primeira planta carnívora Uau O lugar onde eu compro plantas carnívoras E um dia Quem sabe A gente vai ser Uau O lugar onde eu vou Com a minha família Pra ver plantas carnívoras Pra ter um dia legal Pra brincar Pra passear Pra me divertir Tá Então Isso é o universo das carnívoras É uma experiência Aconteceu Da sua planta Infelizmente Morrer Atrasar Por causa da transportadora Que infelizmente Não entrega Aconteceu algum problema Tivemos alguns casos Opa Desculpem Tivemos alguns casos Infelizmente Que acontece Infelizmente Nem todos os problemas Estão na nossa alçada Não está nas nossas mãos Então A gente realmente Tem o orgulho De falar que Eu resolvo esse problema Ou eu devolvo O seu dinheiro Ou eu posto a planta De novo Pra você Tá Então de todo jeito Você não perde Claro que eu priorizo Sempre mandar a planta Pra você Se eu não tiver Aquela planta novamente Eu te dou uma opção Ou você escolhe Outra planta Mais bonita Nunca é menos Sempre é mais Tá Eu sempre vou te dar A preferência De você escolher o melhor E nunca o pior É Aí eu mando A planta de volta Pra você Ou Sei lá Eu devolvo o dinheiro Pra você de volta Sei lá Não É claro Eu já sei o que eu faço Então é assim Você não perde Com o universo das carnívoras Você tem realmente Um suporte A gente realmente preza Por essa Boa qualidade Você realmente tem Uma segurança De comprar com o universo Das carnívoras Tem um seguro Tá Então esse é o resumo Da nossa feira online É assim que funciona A mega feira online Tá Então você já entendeu Como é que funciona Você recebe Você compra pela internet Você compra pelo whatsapp Em um dos nossos grupos Que o link está aqui embaixo Você tem um grupo de suporte Depois que a sua planta chegou Sua planta chegou Vai ter um formulário Né É E eu vou pegar o formulário Pra você ver Peraí Pode acontecer Esse formulário Esse formulário está invertido Aí pra você Por causa do efeito espelho Da câmera Mas esse formulário aqui Vai junto pra vocês Dentro da sua caixa Você recebe esse formulário Bonitinho lá Aqui tem um QR Code Que infelizmente Só está funcionando Pra Android A gente não sabe Por que não está funcionando Pra iPhone Mas funciona pra Android A princípio Tá Tenta Às vezes você consegue Achar o problema Resolver aí Ler no seu iPhone Tá No seu iOS E aí Você escaneia o código Por exemplo Aqui tem Dionéias Tem drózeras Tem sarracênias O anepentes Cefalotes Pingícolas Pra algumas plantas Você me chama no privado Porque às vezes Elianforas e outras Não estão aqui Tá Nem o triculares E aí eu posso te dar Um suporte melhor Além de você ter Esse formulário aqui Que ele é muito legal Pra você mesmo Você vai apontar A câmera do seu celular E você vai ser direcionado Pra uma lista Onde tem vários vídeos Falando de Dionéia Aqui por exemplo Se apontar em Dionéia Você vai pra uma lista Minha lá no YouTube Onde tem tudo Falando sobre Dionéia Inclusive o vídeo Mais atual Explicando Salve sua Dionéia É muito bom Muito bom mesmo Esse formulário Vai de brinde Lá dentro pra vocês É claro É um formulário É um papel Não é nada sólido Mas é uma coisa legal É um suporte pra você Além disso Você tem o suporte Online Como assim? Você tem o nosso grupo Que é onde você pode Tirar suas dúvidas Onde você pode pegar Dica comigo Onde você pode me chamar Onde a gente pode Te dar uma solução A gente vai acompanhar você E vai te ensinar A cuidar de plantas carnívoras Então isso é O universo das carnívoras Isso é A mega feira online A maior experiência que você vai ter Com plantas carnívoras Até o presente momento Cara E daí Comprou planta Se prepara Vicia E vicia muito Dá vontade de ter todas Tá? Garanto pra você Que vai ser uma experiência Muito legal Bom Quando que vai acontecer A próxima Essa próxima mega feira Vai acontecer no próximo sábado Agora Não sei se você Tá vendo esse vídeo Depois Se você tiver vendo Esse vídeo Depois Todas as regras Ainda valem Para as próximas feiras Beleza? Bom pessoal É isso aí Se você ainda tem dúvida Comenta aqui embaixo Nesse vídeo Até sexta-feira Eu vou Tirando suas dúvidas Aqui Beleza? Bom E se você já quiser Entrar no nosso grupo De bate-papo É muito fácil É só clicar nesse link Aqui Entrar E já vai tirando dúvida Lá dentro Já vai mandando foto Queria saber como que funciona Ai Rafa Mas eu não tenho Planta carnívoro ainda Não tem problema Entra Pergunta pra galera Troca ideia Conversa E acima de tudo Leiam as regras do grupo Pra não acontecer De vocês serem banidos Beleza? Bom pessoal Sejam muito bem-vindos Ao universo das carnívoras Espero que vocês gostem Nós somos uma grande família E realmente Nós realmente Priorizamos Não só pelo nosso nome Mas pela qualidade Pelo bom atendimento Pela saúde das pessoas Pelo bom comportamento Tá? Dentro dos nossos grupos Não é bagunça Não é oba-oba Não é qualquer coisa Realmente Nós levamos muito A sério Essa parte de cultivo De amizade De respeito Com as pessoas Beleza? Bom é isso aí galera Um beijo pra vocês E até sábado Tchau